A Ladybug agora vai mudar definitivamente, Miraculous agora terá um novo design e animação, e sim, a Ladybug vai mudar, mas você quer saber se é pra melhor? Bem, continue assistindo o vídeo, eu me chamo Hara e vamos começar com o vídeo. Antes do vídeo começar, deixa o seu like e se inscreva no canal, então vamos começar com o vídeo. Bem, basicamente, como todos nós sabemos, Miraculous já está na quinta temporada e vai para a sexta, e bem, basicamente, a animação da primeira temporada até a quinta foi o mesmo estilo e design. Sim, cada episódio era animado por uma empresa diferente, porém o design de Miraculous era um design fixo, e agora tudo vai mudar, e o que isso quer dizer? Quer dizer que os traços dos personagens vão mudar e também a animação, mas não pra algo totalmente diferente que a gente não conhece. Basicamente, ainda vai ser Miraculous, só que com uma animação diferente, mas tem os seus lados bons. Brookings foi vazado, a animação é bem bonita, e também a movimentação dos personagens também, e olha, eu definitivamente gostei disso. Então, eu vou falar um pouco da nossa Ladybug e da nova Ladybug, e eu vou falar a opinião das pessoas. Sobre a Ladybug, todo mundo gosta do seu design, é um design muito lindo, e quando é animado pela Seng, aí mesmo que a Ladybug fica mais bonita. Pois é a melhor empresa, e bem, alguns episódios da Ladybug realmente é incrível, também no quesito animação, e também na movimentação. A gente não tem o que reclamar sobre isso, entendeu agora? Isso eu não vou mentir, então a gente realmente não tem o que reclamar. Só que agora vai ter uma nova Ladybug, ela será um pouquinho diferente. O seu traje vai mudar, ainda bem, porque será mais bonito, e o seu estilo também. Seu cabelo aumentará um pouco e terá mejas vermelhas. E eu não vou mentir, ela está muito bonita. Ela vai ter traços orientais, e também, a sua presa vai mudar um pouco, parece que ela está um pouquinho mais jovem, não sei? Mas bem, aí que vem a questão. O que as pessoas estão achando? Aparentemente, muita gente não gostou do novo design da Ladybug, pois todo mundo já estava acostumado com a Ladybug de sempre. Mas algumas pessoas gostaram, dizendo que o design está bonito, e que é bom inovar um pouco em Miraculous. Eu definitivamente gosto da nossa Ladybug, mas eu estou querendo saber como vai ser essa nova Ladybug. Eu amo o Miraculous como ele é, porém estou curioso para saber o que vai acontecer com o Miraculous agora. Bem, eu acho interessante essa mudança, e quero saber o que vai acontecer. Então, muita gente está nesse meio a meio. E até quem não gosta, gosta um pouco, e quem gosta, não gosta um pouco, vamos dizer assim. Mas eu quero saber a sua opinião. Você prefere a Ladybug de antes, ou você prefere a Ladybug de agora? Bem, você pode falar aí nos comentários. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. E bem, eu te espero amanhã no próximo vídeo. Até!